Teologia Sistemática É falar das coisas de Deus, é aprender sobre Deus, sobre os ensinamentos da palavra e tudo que se relaciona com a divindade. Ora, nós estamos aqui, nesse curso, querendo ensinar de forma que a pessoa aprenda a palavra, cresça espiritualmente e possa transmitir para as outras pessoas a verdade divina. Então, quando nós falamos de teologia, nós queremos falar do ensino da palavra, nós não estamos falando de dogmas ou conceitos humanos. A palavra teologia deriva de duas palavras gregas, teos, significa Deus, e logia ou logos, teos, Deus, logos, palavra, discurso, doutrina. Quando eu me refiro a logia, eu estou falando acerca do estudo da pessoa de Deus, teologia, estudo da pessoa de Deus. Teologia é uma ciência que estuda a natureza, a grandeza, a pessoa do nosso Deus. No sentido mais restrito, a teologia pode ser definida como sendo a doutrina de Deus. E no sentido mais amplo e mais comum, temos o significado que se compõe o quê? Todas as doutrinas cristãs. Entre elas, cristologia, martiologia, soteriologia, angelologia e muitas outras doutrinas que compõem a teologia sistemática como um todo. No nosso compêndio aqui, no nosso estudo, nós vamos compreender um pouco, ou rapidamente nós vamos falar, sobre teologia natural. É isso mesmo. Você já ouviu falar de teologia natural? Existe a teologia natural como sendo uma ciência que se baseia nos fatos referentes a Deus e de sua criação, e que são revelados através da natureza ou da obra da criação. Então, para a gente entender a teologia natural, é só nós olharmos para a natureza, para as estrelas, para o espaço sideral, enfim, para tudo que está à nossa volta, toda a obra da criação, nós entendemos o quê? Que ao investigarmos essa existência, essa criação, nós vamos o quê? Identificar que há um Criador, que há um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Temos também a teologia revelada. Isso mesmo. Ela se baseia unicamente nos fatos atinentes à pessoa de Deus. Eu vou fazer que você entenda um pouquinho mais. De respeito ao universo revelado da palavra de Deus. Então, essa teologia revelada, nós encontramos aonde? Nós encontramos na palavra de Deus. Então, quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você estuda a palavra, quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, então, Deus se revela a você. Isso é teologia revelada. Quando Deus fala com você através da palavra, a teologia está sendo revelada a você através da Bíblia Sagrada. E nós temos, ó, tem que diferenciar. Nós temos a teologia bíblica, que é diferente do ponto anterior. Lá nós temos a revelação do texto para você, para a sua vida. Uma mensagem, uma palavra, um ensinamento. E nós temos a teologia bíblica, que seria a exposição do conteúdo doutrinário, conteúdo ético da Bíblia, em relação à pessoa de Deus e o seu universo. Juntamente com o quê? O desenrolar da conduta da vida de uma sociedade. Então, a Bíblia, a teologia bíblica, seria a letra, a história, o cunho ético, os ensinamentos éticos e morais e espirituais contidos em toda a Escritura. Temos também a teologia propriamente dita. Seria a ciência limitada, que apenas especifica a pessoa do próprio Deus, ou a pessoa da Trindade, que seria o estudo da Trindade, o estudo acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em referência, o quê? Às obras de cada um deles. Isso seria o quê? Teologia propriamente dita. Uma outra teologia é a teologia histórica, que trata dos fatos históricos relacionados à palavra de Deus, à vida de Jael, do povo judeu, enfim, de toda a história que compõe o cenário bíblico. Além dessas, nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, provavelmente dita, que é o nosso tema aqui hoje, ela trata de bibliologia, paracletologia, antropologia, angelologia, eclesiologia, soteriologia, cristologia, escatologia e teologia própria, que seria a teologia acerca do próprio ou da pessoa de Deus. Então, cabe uma pergunta agora. Quem é Deus? Nós vamos tratar agora da teologia própria. E na teologia própria, nós perguntamos, ou nós queremos saber, quem é Deus? E você poderia me perguntar, responda o senhor, professor. O senhor está com a palavra? Pois bem, Deus, ele é Espírito. Isso mesmo. Há várias doutrinas errôneas sobre a pessoa de Deus. Uma delas é que Deus, ele é a natureza. As pessoas disseram assim, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus na árvore, eu vejo Deus nas rochas. Na teologia própria, nós vamos aprender quem é Deus, sua manifestação e seus atributos. Vamos aprender ainda, algumas teorias errôneas acerca da existência de Deus. Entre elas, nós temos os materialistas que declaram que a única realidade é a matéria. Portanto, não aceitam e não acreditam na existência de espíritos. Portanto, se Deus é espírito, não é matéria, os materialistas negam tacitamente a existência de Deus. os panteístas ensinam que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. O hinduísmo é adepto dessa filosofia. alegam que a planta é Deus, a rocha é Deus, a água é Deus, o fogo é Deus, quer dizer, tudo à sua volta é Deus. Ora, nós, pela palavra, nós sabemos que tudo isso é obra da criação de Deus. Não podemos confundir a criação com o Criador. Então, essa doutrina panteísta está cabalmente errada, equivocada. Temos também os ateístas que negam a existência de Deus usando meramente o raciocínio humano. Ora, há de se pensar, quem criou todas essas coisas? Ou tudo é obra do acaso? Não. Existe um Criador, existe um Deus. Ok? Temos também os agnósticos, temos os deístas e por assim em diante. Nós temos uma série de doutrinas errôneas acerca da existência de Deus. Nós, no nosso livro de estudo sobre teologia sistemática ou no site www.curso.teologico.com.br nós podemos ter nas páginas, nas aulas, um conteúdo mais aprofundado, mais direcionado. Você estuda, pesquisa para você conhecer um pouco mais sobre essas doutrinas errôneas acerca da existência de Deus. Argumentos teístas ou, para nós entendermos melhor sobre a existência de Deus. Os teístas creem na existência de Deus e que ele é a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, ele deu origem a todas as coisas visíveis e invisíveis. o argumento antropológico que crê na existência de Deus comprovam e apontam para a realidade de um criador. Essas existências ou doutrinas ou conceitos teístas, elas vêm comprovar a existência de Deus. Correto? Você vai encontrar no livro de estudo sobre esses argumentos, você pode se aprofundar um pouquinho mais e ver também o argumento ontológico. Crem que a existência de Deus é provada pelo fato de que a mente humana crê que ele existe. Isso, qualquer pessoa em qualquer lugar, você pode ir na civilização mais remota, mais atrasada ou a mais avançada, todos creem na existência de um ser superior, de um ser supremo. em outras palavras, creem na existência de Deus. E isso é um fato e ninguém pode negar. Temos também o argumento teológico que crê que o mundo ao ser considerado por qualquer aspecto revela a inteligência, a ordem e o propósito da criação de Deus. Denotando assim que a existência de Deus é sumamente exitosa, ela é o que? Ela é auto explicativa acerca da criação feita por Deus. Depois, nós temos o argumento histórico. Veja, a humanidade, a época humana, ela está dividida em antes e depois. antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mostra claramente que Deus, ele é o ser criador e ele tem no seu filho o ponto mediador da existência humana e também do que? De uma regeneração, de uma reaproximação da humanidade para com Deus. Esse argumento crê que a existência de Deus é real pelo fato de que todas as mídias e que há marcas e todos os, vamos dizer assim, todas as provas ao longo da história da existência de Deus. Por mais que as pessoas não creem na Bíblia, não creem na espiritualidade, não creem na existência de Deus, as provas, as mídias, as marcas da história dizem totalmente o contrário. Existe um Deus, existe um Criador, existe um Ser Supremo, existe um Deus verdadeiro. Agora nós vamos ver sobre a natureza de Deus. É isso mesmo. Nós, sobre a natureza de Deus, nós vamos falar sobre cinco características que denotam a natureza do nosso Deus. Primeira característica é que Deus, ele é divino. Isso fala sobre a deidade, quer dizer, Deus, ele é Deus. Depois, que Deus, ele é espírito. E como espírito, essa característica lança para um atributo que é inerente a Deus, que ele é eterno. depois, nós vamos verificar que ele é único e que não há outro semelhante a ele. Esse sentido de ser único significa o quê? Que ele é o único Deus o quê? Verdadeiro. Que não existe, que não há outro Deus além dele. Depois, nós vamos verificar que Deus, ele é santo. Característica é esta que mostra e marca os feitos físicos, morais e espirituais acerca de Deus. Então, você pode verificar que Deus, ele é divino, ele é espírito, ele é eterno, ele é único e ele é santo. São cinco características que mostram claramente para nós acerca da existência, ou melhor, acerca da natureza de Deus. Ok? Nós agora, nós vamos falar sobre Deus e a antropomorfologia. Isso mesmo, é antropomorfologia. Palavrazinha longa e um pouquinho complicada de pronunciar, não é verdade? Antropomorfologia é o estudo que atribui características humanas à pessoa de Deus. Veja, a palavra antropomorfologia vem do grego, da junção de duas palavras gregas, a primeira antropos, que significa homem, e a segunda morfe, que significa forma. Então, a antropomorfologia vem atribuir a Deus a forma humana. Então, quando você lê na Bíblia as mãos de Deus, os pés do Senhor nosso Deus, que Deus tem narinas, que Deus tem olhos, que Deus tem ouvidos, na prática, ou exatamente na real, Deus, ele é espírito. Ele não tem a forma humana, ele não tem forma corpórea, mas na sua revelação para a humanidade, para os seres racionais, para que nós possamos compreender o trato dele para a comunidade, a palavra nos é revelada através de uma linguagem humana. E esse Deus, ele é apresentado como um pai, que tem um filho, que cuida de cada um de nós. Então, o que? É uma linguagem humana, uma linguagem de um relacionamento humano. É muito importante você entender isso para que a gente possa visualizar que realmente Deus é espírito e que ele não tem uma mão física, materialmente falando, que ele não tem orelha, que ele não tem nariz, que ele não tem boca, ele não é um ser físico, ele não tem forma corpórea. Deus, ele é espírito, um espírito eterno, não está limitado ao tempo, ao espaço, ação local, tá? Deus, ele é um espírito. E a Bíblia só apresenta ele desta maneira, para que a gente possa entender o relacionamento dele para conosco e vice-versa. Ok? Agora nós vamos aprender sobre os atributos ativos de Deus. Ó, muito bacana isso. Dentre os atributos ativos de Deus, nós temos o atributo da onipresença. Deus, ele é onipresente. Onipresença significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, se você mais me perguntar assim, ah, Deus está dentro lá de uma boate, dentro do inferninho? Nós precisamos entender isso. Deus não está lá agindo ou se revelando da mesma maneira que ele se revela numa igreja, num local sagrado, num local onde os irmãos estão reunidos, né, em atitude de oração, em uma atitude de reverência. Deus está lá, naquele local, num propósito de se revelar aos pecadores. Mas ele pode tanto se revelar como se fazer presente porque ele tem o quê? Ele é soberano. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Isso nos remete a um outro atributo muito especial que só Deus tem. Deus, ele é todo poderoso. E todo poderoso significa que ele tem todo o poder. A Bíblia diz assim, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Significa o quê? Que ele tem todo o poder no céu e na terra. E esse todo o poder no céu e na terra significa o quê? Que ele tem todo o poder embaixo da terra, nos oceanos, no ar, no espaço, no universo. Tudo está sobre o poderio de Deus. Nada foge ao seu controle. O terceiro atributo é da onisciência. A onisciência é um atributo que condiciona ou que permite Deus saber de todas as coisas em todos os momentos, seja no passado, no presente e no futuro. Visto que, é bom a gente frisar isso aqui, Deus não envelhece. Eu sei que você já viu aquela figura hollywoodiana ou aquele quadro pintado da tradição católica em que Deus é um bom velhinho, é um senhor de cabelo grisalho, bem velhinho. Deus, ele não é velho. Olha que coisa interessante. Deus não tem cabelos de grisalhos, não está envelhecido, com a bengala na mão, não. Deus não tem esse formato humano. E esse formato é um formato da compreensão humana de um ser, de um pai, de um ancião, de uma pessoa com experiência, com ensinamentos preciosos. E nós acabamos relacionando essa característica, esse perfil com a pessoa de Deus. Mas Deus, ele tem toda a sabedoria, ele é uniciente, mas ele não envelhece. Deus, ele não está no passado, Deus não está no futuro, para Deus, tanto o passado como o futuro, é um eterno presente. Em outras palavras, Deus sempre existiu, Deus se faz presente aí onde você se encontra, está presente aqui no estúdio comigo, enfim, Deus está em todos os lugares. E Deus sabe de todas as coisas, da mais profunda intimidade do ser humano, vamos dizer assim, da mais individualidade de cada pessoa, Deus conhece e sonda os nossos corações. Existe um atributo que também é atribuído à pessoa de Deus, que é a onividência. Seria aí a capacidade de ver o futuro, de conhecer o futuro. na onividência nós temos o que? O conhecimento do futuro. A onisciência é que Deus conhece todas as coisas, então, esse atributo da onividência, ele está contido dentro do atributo da onisciência. Ok? Agora, essa onividência, ela fala ou dá conhecimento acerca do futuro, condiciona as pessoas a estarem preocupadas com o futuro? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Só Deus conhece o futuro, está no controle do futuro, tá? e está no controle de nossas vidas. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Deus sabe de tudo isso. Agora, você pode estar me perguntando, Deus pode mudar o futuro? Pode. Deus muda o nosso futuro? Muda. Mas, esse mudar o futuro por parte de Deus, quer dizer que Deus muda o nosso futuro, de acordo com as nossas decisões, de acordo com as nossas atitudes. Vou dar um exemplo. Você faz uma escolha em ir para a direita, então o teu futuro vai ser mudado de acordo com a sua decisão. Você toma a decisão de ir para a esquerda, então vai ser mudado daquela maneira. Em outras palavras, eu quero dizer para você que o seu futuro, o meu futuro, é decidido pelas nossas coisas. Obrigado.